Olá, eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e você está começando o módulo 5 dedicado à Wikiversidade. É graças a esse projeto que nós estamos aqui. A Wikiversidade pretende ser um ambiente livre e aberto para educação em todos os níveis e está disponível para que grupos de estudo e pesquisa possam se organizar, sistematizar conteúdos e materiais, além de anotações, bibliografias, discussões e informações práticas. Diferentemente das redes sociais, que são comumente usadas para os mesmos fins, assim como todos os projetos Wikimedia, a Wikiversidade disponibiliza de maneira gratuita, global e livre todos os dados produzidos pelos seus estudantes ou colegas pesquisadores. Além disso, tudo que é produzido na Wikiversidade pode ser compartilhado e utilizado por interessados de todos os lugares do mundo, porque segue as licenças livres adotadas pelos demais projetos Wikimedia. Assim como nos demais módulos, neste você também aprende o básico da edição na Wikiversidade, além de entender e visualizar formas de usá-la no seu projeto de extensão. Lembre-se sempre de conferir se está logado antes de realizar as atividades do módulo e aproveite os espaços de discussão para tirar dúvidas e fazer perguntas. Até mais!